Olá, meu nome é Amelie E hoje eu irei estar inaugurando a cidade Bem-vindo a todas as pessoas que entraram na cidade E hoje não será pra contar notícias Hoje eu não irei contar nada Hoje eu apenas irei dizer sobre as notícias da nossa cidade Hoje aconteceu um roubo pelo Gabriel Por uma pessoa chamada Gabriel Essa pessoa que acabou roubando Suas palavras foram Ele entrou, acabou roubando a minha casa E depois disse Tô precisando de dinheiro Então mandei um SWAT atrás dele O SWAT foi e ele começou a zombar do SWAT E pegar todos os carros Logo depois disso O SWAT Nicolas, que era quem estava correndo atrás dele Mandou um boletim de ocorrência pra mim Ele parece estar estranho Ele fez tudo o que pôde pra tentar Pra fazer qualquer coisa Mas ele acabou sendo parado Eu não estava sendo conseguido Então o jogador foi banido E outra pessoa foi banido por atrapalhar a nossa concorrência E quando a gente estava dando as casas para a vice-presidente e para o SWAT A pessoa entrou e atrapalhou Ou seja, banido Espero que vocês tenham entendido E como entrar no nosso servidor O link está na descrição Caso queiram entrar no nosso servidor E na comunidade do canal Espero que todos tenham entendido E Bem-vindos A MESC E quanto mais Aqui nossos planos são muitos Aqui nossos planos são muitos Como a gente ainda está nisso Não temos jornalistas Mas podemos observar esse drone Que eu acabei colocando Colocando esse drone Nós podemos ver Entrando aqui na prefeitura Nós podemos ver Que aqui está toda a prefeitura E pelo que a gente pode ver Está aqui Nenhum roubo por enquanto Mas aqui é para fixar os roubos Que foram feitos E um já foi feito Gabriel Aqui está a cidade A cidade por enquanto está muito perfeita Mas já estou sabendo Que a cidade vai ser atacada Por vândalos e tantas pessoas Ali está a minha casa Que foi a vítima do roubo E aqui Onde é a minha casa O morro de O Grande Mateus Que ainda vai ser mudado Esses nomes Espero que todos tenham entendido O que acabou acontecendo No primeiro dia da cidade Que não foi uma das melhores coisas Para uma cidade Mas tudo bem A gente está aceitando Então Bem-vindos A MESC E adeus Por hoje A MESC A MESC A MESC A MESC A MESC